Se você precisa de um barulho pra ficar doida Tem uma coisa a zero, não é igual a nada O que você já viu experimentando em sua vida Não é água, não é pó e nem bebida Soltar sua dose, a vida inteira de prazer Então você já sabe o que foi por você De mim o mundo não pode contar, não Isso que me faz ficar elétrico de louco Jesus me deixa louco, muito louco Ele me faz viajar Jesus me deixa louco, muito louco Ele me deixa louco Como uma corrente elétrica Vai limpando e quebrando todas as barreiras Começa a fazer efeito Jesus me deixa doido Jesus me deixa doido Jesus me deixa doido Jesus me deixa doido